A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O templo sendo cada um, o mestre continua esse não, o templo sendo cada um, o mestre continua esse não, mas é preciso se humilhar e ter amor, e na justiça somos de vercificar. É preciso confiar esse Deus, para ser pela doutrina do quadrado, mas é preciso se humilhar e ter amor, e na justiça somos de vercificar. É preciso confiar esse Deus, para ser pela doutrina do quadrado, mas é preciso confiar esse Deus, para ser pela doutrina do quadrado, mas é preciso se humilhar e ter amor, e na justiça somos de verifico, e na justiça somos de verifico. Também vale muito o nosso pessoal, essa doutrina é muito séria de seguir, e não permite enganar-se a si próprio, perante essa luz de ti, também vale muito o nosso pessoal, perante essa luz de ti, também vale muito o nosso pessoal. Música 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 Música